Nós temos aqui duas perguntas de extrema importância para investigarmos, para nos aproximarmos delas, para termos uma visão direta, real sobre elas. Eu digo uma visão real, direta, e não uma mera aproximação intelectual, onde ficamos apenas envolvidos com palavras. Esse é um outro assunto aqui que nós temos abordado aqui com você, colocado aqui para você. Em geral, a nossa aproximação de qualquer assunto é uma aproximação, a princípio, teórica, verbal, intelectual. Para alguns assuntos específicos, nós ficamos somente nisso. Isso significa estar próximo a um conceito, a uma teoria. Isso não opera, não realiza, não torna possível uma ação efetiva. Toda essa aproximação teórica que nós temos, de alguns assuntos, é o que fica apenas a nível intelectual. Aqui nesses encontros, nós temos enfatizado para você a importância de uma compreensão, de uma direta visão da realidade, daquilo que estamos tratando aqui. Portanto, não se trata de ficarmos na teoria. Na palavra, no conhecimento apenas intelectual, nós temos que ter um olhar. mas esse olhar implica em uma ação acontecendo. Então, sim, temos a presença da ciência da compreensão. O que é esta compreensão? O que é esta ciência? É aquilo que está presente quando há uma aproximação vivencial do assunto. Então, todos os assuntos que nós abordamos aqui no canal requer que você descubra a validade deles, a singularidade deles, a verdade deles na prática? Então, vamos investigar com você aqui duas perguntas. Então, já fica essa ressalva aqui. É importante nos aproximarmos disso tomando uma ação direta. para que ocorra de verdade uma compreensão. As duas perguntas são a primeira é o que é o pensamento? Vamos fazer algumas colocações aqui sobre isso. Isso não pode ficar só a nível de teoria. É necessário essa aproximação prática o que requer esse olhar para isso. Então, qual será a verdade do pensamento? Então, aqui a primeira pergunta é o que é o pensamento? Qual será a verdade sobre isso? o que será a compreensão do pensamento? Desde pequenos, nós estamos envolvidos com o pensamento. nossas primeiras ações surgiram com base em um impulso. A princípio, meramente instintivo, como ocorre com os animais. então, o bebê procura o peito da mãe para mamar. Então, é um ato ou uma ação instintiva dessa própria memória do corpo. o que nós chamamos de ação instintiva. Mas ele tem logo o contato com o pensamento. Então, desde pequeno, nós estamos nesse contato com o pensamento. Mas não sabemos a verdade sobre o pensamento. porque nós não temos a ciência de como ele se processa, de como ele atua e a importância que ele tem assumido em nossas vidas. Isso é de fácil observação. Perceber que todas as suas ações nascem do pensamento. Então, um pensamento surge e uma ação acontece. E por que é fundamental essa compreensão? Porque o nosso comportamento assim como esse modelo de ser que temos norteado pelo pensamento uma vez que não haja uma compreensão do que é esse processo temos um ser desorientado? O ser humano não se conhece. Ele não se conhece porque ele não estuda como ele funciona. Nós não estudamos a nós mesmos. Não sabemos como estamos atuando na vida assim não sabemos sentir não sabemos pensar não sabemos agir e é desse sentir pensar e agir que parte todo o resultado em nossas vidas. o nosso comportamento nesse não saber pensar sentir e agir nos coloca dentro de uma condição onde todo esse movimento em nós por ser um movimento sem ciência não há inteligência nesse movimento. Olhe para sua cabeça e você irá perceber isso. os nossos pensamentos eles estão determinando não só nossas ações mas também como nos sentimos no que diz respeito a nós mesmos no que diz respeito ao outro e à vida. A maneira como a emoção ou o sentimento ou o pensamento está presente está determinando nossas ações comportamentos a base da vida humana nossa experiência de vida com os seres humanos acontece dentro das relações então percebam aqui uma coisa a não compreensão do pensamento do sentimento e da sensação uma vez que dentro das relações aquilo que está presente são as ações e essas ações acabamos de colocar são determinadas por como nos sentimos e por aquilo que pensamos essas ações são ações conflituosas em desordem em confusão porque não há presença da verdade nelas não há presença da verdade porque não há inteligência não há sabedoria basicamente não há compreensão se você não sabe porque pensa o que pensa ou sente o que sente ou fala o que fala ou atua ou age como age atua como está atuando se você não compreende as suas ações elas produzem desordem elas produzem confusão e é isso que nós temos em nossas relações aqui nesses encontros nós estamos estudando com você como nesta vida realizar a verdade sobre você ter uma aproximação direta de sua natureza verdadeira e aqui estamos dizendo que a verdade sobre você não é isso que se mostra nós temos isso que se mostra como sendo a verdade sobre quem somos nesse momento mas há uma realidade além disso que desconhecemos essa realidade é aquela que se faz presente quando compreendemos a questão do pensamento o que é o pensamento o que é esse movimento do pensar então o que é o pensar sem uma compreensão disso você não tem uma compreensão direta real verdadeira sobre a natureza do seu ser isso porque você está preso se confundindo com esse movimento da inciência do pensar da inciência do que é o pensamento suas reações são reações que vêm do passado algo aprendido guardado em você então qual será a verdade do pensamento observe quando algo lhe é solicitado você responde se eu lhe faço uma pergunta você responde se é exigido de você uma ação na relação com ele ou ela essa ação acontece se é exigido uma ação profissional na sua profissão na sua área de trabalho você responde essa ação acontece e de onde isso vem do conhecimento esse conhecimento em você são experiências que você adquiriu ao longo da vida essas experiências são memórias são lembranças o pensamento é parte disso então o que é o pensamento memória lembrança uma resposta com palavras requer conhecimento memória lembrança pensamento uma resposta com ação requer conhecimento memória experiência isso pode ser colocado também como pensamento em ação nossas ações nascem da memória nascem de uma resposta de pensamento enquanto não aprendermos a lidar com o pensamento não teremos ciência do que é o pensar em nós e naturalmente do que é o sentir em nós observe que o pensamento ele nunca está desacompanhado de algum nível de sensação sentimento emoção conceito ideia presunção tudo isso acompanha o pensamento e a nossa vida ela hoje é norteada pelo pensamento nesse instante acontece em razão do pensamento ontem foi um outro dia e nesse outro dia que foi ontem nossas ações também estavam norteadas pelo pensamento isso continuará assim a não ser que tenhamos consciência do que é o pensamento não haverá uma compreensão de como lidar com o momento presente aqui estamos desafiando a ter uma compreensão da vida sem o pensamento um novo modo de se aproximar da experiência desse hoje desse momento sem o passado e portanto sem o pensamento um certo nível você precisa do conhecimento em outro nível você não precisa dele a lembrança do seu endereço é um pensamento do seu nome é um pensamento do nome da esposa é um pensamento do marido é um pensamento de como executar uma ação profissional isso requer memória memória física muscular motora e conhecimento intelectual que é pensamento nesse nível o pensamento se faz necessário mas o problema surge é quando o pensamento está norteando completamente sua vida como tem feito quando você não gosta de alguém isso é um pensamento que você tem sobre ele ou ela quando você gosta isso é um pensamento que você tem sobre ele ou ela você não pode gostar de quem não se lembra se você não tem lembrança não tem o gostar repare como é interessante investigarmos essa questão do que é o pensamento e o que é o pensar quando um pensamento está presente nós temos a expressão do pensar a presença do pensar é aquilo que está presente e um pensamento está ali quando esse pensamento ele carrega uma carga de sensação e emoção de prazer eu gosto daquele pensamento então gostar de alguém é ter a lembrança de prazer com aquela pessoa mas o que é essa pessoa uma memória uma lembrança um pensamento essa qualidade de pensamento reparem é ela que está produzindo em nossas vidas todo tipo de confusão porque eu gosto de alguém mas também não gosto do outro eu gosto de algumas lembranças em mim mas eu também não gosto de outras lembranças é importante que você também perceba que esses pensamentos são reações que vêm do passado mas não estão sob o controle desse mim desse eu dessa pessoa como você se vê você não tem os pensamentos que você deseja você tem pensamentos o pensamento em você é algo que acontece como uma reação da memória como uma resposta que vem do passado uma resposta ou uma reação a um estímulo que ocorre nesse instante então o pensamento surge você não tem qualquer controle sobre esse estímulo assim como não tem qualquer controle sobre esse pensamento e é isso que nós precisamos tomar ciência a ciência do pensamento é a ciência do pensar descobrir o que é permanecer livre desse formato de pensamento que ocorre com base em reação uma reação de resposta e uma reação de estímulo você não sabe qual será o seu próximo pensamento isso nos mostra que o pensamento acontece você não sabe qual será o próximo estímulo ou gatilho para um pensamento veja como é importante isso esses estados internos que nós conhecemos dos quais queremos nos livrar não podemos nos livrar porque eles estão inerentes a essa condição inconsciente de pensamento sem qualquer controle acontecendo dentro de cada um de nós nós temos por exemplo a ansiedade e depressão nós temos as diversas formas de medo de preocupações de angústias a tristeza esses aspectos negativos do pensamento deles nós queremos nos livrar mas quem é esse elemento que quer se livrar é o próprio pensador é o eu mas o que é o eu o que é o pensador a pessoa como você sente ser não é outra coisa a não ser um conjunto de memórias e lembranças se posicionando nesse momento como um elemento que se separa desse instante essa é a condição do ego é a condição do eu desta não ciência da verdade sobre quem nós somos aqui com você estamos descobrindo como descartar essa condição para uma vida livre do pensamento e portanto livre desse modelo de pensar aqui no canal temos diversos vídeos investigando esse assunto com você aprofundando isso a ciência desta compreensão é a visão da não separação entre você em sua natureza verdadeira e a realidade de Deus é isso que na Índia é conhecido e aqui no canal estamos trabalhando com você exatamente isso é conhecido por Advaita essa é a visão real daquilo que está por detrás das grandes religiões do mundo a ciência da realidade divina então Advaita é Zen é a visão real da mensagem do Cristo do Buda de Krishna de Ramana Mahas e de todos os grandes sábios santos que nesta vida realizaram Deus e é isso que estamos aqui trabalhando com você isso diz respeito a esse alcance do despertar da iluminação espiritual quando as pessoas perguntam como alcançar a iluminação espiritual a verdade da revelação do seu ser é esse alcance é esta ciência é esta compreensão é a verdade deste ser se revelando nesse instante eliminamos a ideia de um tempo para alcançar e tomamos ciência da realidade aqui e agora dessa verdade é isso que estamos trabalhando aqui com você sábado e domingo temos encontros online você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do whatsapp para participar desses encontros além disso temos encontros presenciais e também retiros se isso que você acaba de ouvir é o que faz sentido para você já deixa aqui o seu like se inscreve no canal e coloca aqui no comentário sim isso faz sentido ok e a gente se vê valeu pelo encontro e até a próxima porque é importante essa liberação sem a liberação você não é quem você é sem a liberação você é a cultura você é a sociedade você é o mundo você é todos a sua volta você é todas as situações todo o mundo